Nesta aula, pessoal, a gente vai incluir aí os blocos do nosso projeto, tá? Ou seja, a gente vai estar trazendo cada vez mais realismo aí para o nosso render, tá? Vamos estar incluindo aí os bancos, tá? Aqui perto aí da piscina. Vamos incluir também a escada, né? E aí também a árvore aqui certinho, tá? E aí, vamos ver se dá para a gente incluir aqui algumas pessoas, tá? E também a parte aqui ao entorno da piscina, que é a pedra que a gente vai estar utilizando, tá? Então, para isso, pessoal, a gente tem aí dois caminhos para poder seguir, tá? O primeiro deles é o Chaos Cosmos, tá? A gente pode clicar aqui e aqui a gente vai escolher o modelo 3D que melhor vai adequar a nossa cena, tá? Para a gente poder aí estar realizando aí esse processo, tá? Mas nesse caso, digamos que eu não tenha, né, o objeto que eu preciso de colocar na minha cena aqui no Chaos Cosmos, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu posso estar fechando aqui e aí, lá na internet, eu vou lá no Google e aqui eu vou procurar por 3D Warehouse, tá? Então, vou colocar aqui 3D Warehouse e aí eu vou dar um enter, tá? É o primeiro link, tá? Nesse site aqui, pessoal, ele tem uma infinidade de blogs para você estar baixando e incluindo aí na sua cena, tá? Então, eu posso estar buscando por categoria aqui, arquitetura, ele vai buscar tudo que for de arquitetura, eu posso vir aqui em Models, tá? E aí, olha só, tem as categorias que eu posso estar escolhendo aqui, né? E aí, tem inúmeros catálogos aí de objetos para poder estar escolhendo e aí baixando, tá? Eu posso estar baixando tanto aí blocos, tá? Do SketchUp, incluindo aí no 3DS Max, não tem problema, e também do 3DS Max, tá? Então, aqui, pessoal, você pode estar escolhendo o arquivo, clicar em Download, né? Claro, logo na sua conta, né? Entra aqui na sua conta certinho, é gratuito, você escolhe aqui o bloco que você prefere para poder colocar na sua cena, tá? E aí, é só baixar aqui, ó. Depois que você baixar, você vai salvar o arquivo no seu computador e aí você vai lá no Max para a gente poder estar incluindo, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui no Max, como que vai ficar. Aqui no 3DS Max, pessoal, digamos que eu queira incluir aqui a escada da piscina aqui no meu projeto, tá? Então, para isso, é um processo parecido aí com o que a gente fez aí anteriormente aí nas outras aulas. Então, a gente vai vir aqui em Files e aqui a gente vai vir em Import, tá? Aqui a gente vai vir em Merge, tá? Que aqui eu vou selecionar o objeto que eu baixei lá do site para trazer aqui para dentro do 3DS Max. Então, clicando aqui, beleza. Abri aqui a pasta, tá? Que eu tenho os arquivos aqui. Notem que aqui ele está buscando por 3DS Max, tá? Mas, na verdade, os blocos que eu baixei é do SketchUp, tá? Então, eu vou clicar aqui e vou pedir para ele selecionar todos os arquivos, tá? Aqui ele vai buscar todos os arquivos que baixou para poder selecionar e incluir lá na minha cena, tá? Beleza, ele já carregou aqui para mim, pessoal. Aqui eu tenho a escada que eu vou estar utilizando e tenho aqui também os bancos, tá? Que vai estar aqui próximo da minha piscina, tá? Então, para o começo aqui eu vou estar colocando a escada, tá? Então, eu vou clicar aqui na escada, vou dar um Open. Aí ele vai mostrar aqui a sua janela. Posso estar importando as texturas aqui, tudo ok. Dou um Import aqui. Ele vai carregar. Bom, a princípio ele já incluiu aqui no 3DS Max, tá? Para eu poder estar checando isso daí, eu vou clicar aqui no teclado, a letra P. E aí eu vou afastar um pouco mais aqui, pessoal. E aí que eu vou conseguir localizar, ó. Então, aqui eu vou ver aqui que ele incluiu aqui, ó, a escada no meu projeto, tá? Agora, qual que é a ideia? Eu vou pegar essa escada e vou colocar ela ali, ó. Que é onde que ela deve ficar. Então, para isso eu vou selecionar aqui a escada. Eu vou apertar W no meu teclado. E aí eu vou estar puxando o objeto, levando até lá, ó. Então, eu posso estar jogando um pouco mais para cá, ó. Posso descer aqui, puxar mais para cá. E aí eu vou ajustando, tá, pessoal? Até chegar lá na onde eu quero colocar a escada. Então, eu posso estar vindo com a tecla T do meu teclado. E aqui eu já vou colocar ela no local exato, tá, pessoal? Então, eu vou vir aqui, ó. Vou puxar ela para cá. E aqui eu vou dar um zoom para eu poder estar rotacionando ela, colocar ela virada para cá, tá? Então, para rotacionar a escada, eu vou clicar a opção, né? A tecla E no meu teclado. E aqui eu vou estar ajustando, ó. Vou rotacionar assim, ó. Mais ou menos aqui, ó. Deixar um pouquinho aqui mais retinho. Nessa opção, tá? Então, ela vai ficar nesta direção aqui. Então, aqui eu posso estar clicando com o direito do mouse para ele poder finalizar o ESC aqui no meu teclado, tá? Então, já ajustei aqui. Agora, eu vou dar uma olhada na perspectiva se ele encaixou da forma correta. Então, eu vou apertar P, tá? E aí, eu vou aqui, vou ajustar aqui, ó. Vou dar um zoom aqui no projeto, ó. Vou selecionar aqui a escada. Vou ver se ele colocou da forma correta, ó. Ele ajustou aqui certinho, né? Agora, eu só vou ajustar aqui, ó. Essa altura, tá, pessoal? Então, a altura aqui, ó. Eu vou clicar aqui na escada. Vou apertar W novamente. E aí, eu vou ajustar a altura. Vou descer um pouco mais para cá, ó. E eu posso estar selecionando aqui essa opção, para ele poder fixar o objeto, né, no local, tá? Então, aí, ó, eu posso selecionar de novo a escada, apertar W e ver se ele já está ok aqui, ó. Então, ele está mais ou menos aqui nessa direção. Beleza. Aí, o Alt e o escuro do mouse eu vou girando, ó. Olha, ele ainda está um pouquinho flutuando, tá? Então, eu vou selecionar aqui, W novamente. E aí, eu vou estar descendo aí a escada do projeto. Só ajustar aqui, ó. Puxar mais para cá. Para deixar ela certinha, ó, tá? Ó. Beleza. Show de bola, tá? Coloquei aqui, pessoal. Bom, aqui, ó. A escada, ela está descendo muito. Então, eu posso estar escalonando este objeto. O que seria isso? Eu posso crescer ele mais ou diminuir um pouquinho mais, tá? Então, para isso, eu vou apertar a tecla R no meu teclado. E aqui, eu vou estar escalonando o objeto, ó. Se eu deixar ele um pouquinho menor assim, ó. Não vai ter problema. Aqui, eu vou apertar o W aqui. Eu já ajeito ela aqui, ó. Vou ajeitar mais ou menos aqui, tá? Vou dar uma olhada aqui como é que está ficando, ó. Show. É mais ou menos assim, tá? Aí, eu posso puxar um pouco mais para cá também, ó. Vou jogar um pouquinho mais para cá, ó. Ele vai fixar da forma correta, tá vendo? Fixou tanto embaixo quanto em cima, tá, pessoal? Então, aqui, eu já coloquei a escada, tá? Notem que essa escada, ela não tinha na biblioteca aqui do Chaos Cosmos, né? E aí, eu já baixei direto daquele site lá que a gente viu. Então, posso estar finalizando aqui. Posso estar clicando aqui fora, tá? E aí, eu já coloquei a escada aqui, ó. Beleza. Se eu quiser dar uma olhada para ver como que está essa escada, posso vir aqui no C, né? Teclado C. E aí, eu dou uma olhada na prévia aqui, ó. Notem, pessoal, que conforme eu vou incluindo as informações, os objetos aqui na minha cena, ele vai demorando eu carregar um pouco, tá? Ó, se eu dar um zoom aqui, ó. Olha só que bacana. Essa daqui é a escada, ó. Ele já incluiu aqui para a minha escada, tá vendo? Aí, tem o detalhe, tem a sombra também da escada certinho, tá? Maravilha, então. Agora, pessoal, qual que é a ideia? Para deixar ele mais realista possível, eu vou fazer o seguinte. Vou incluir os bancos aqui, ó. No meu projeto, tá? Que é ao redor da piscina. E depois, eu vou incluir a pedra para a gente poder ver como que vai ficar, tá? Então, para isso, é o mesmo procedimento. Vou apertar P no meu teclado, e aí eu vou estar incluindo aqui o material dos bancos, tá? Então, para isso, vem aqui em Files, vem aqui em Import, e aí Merge novamente. Então, é só clicar aqui, aí eu dou um Open aqui, ó. Aqui ele vai carregar essa janelinha, tá? Posso estar dando um Import, ele vai carregar o banco para mim. Olha só, ele puxou o banco, mas olha o tamanho do banco que ele pegou para mim. Não é esse tamanho que eu quero, tá? Claro. Então, eu vou jogar para lá, e aí eu vou estar escalonando esse objeto, para poder estar incluindo aqui na minha cena, tá? Então, para isso, eu vou vir para cá, e aqui eu vou estar escalonando, tá? Então, eu posso apertar o R aqui, e aí eu vou escalonar ele aqui, ó. Vou jogar ele mais para cá, tá vendo? Vou deixar ele bem próximo da realidade, tá? Então, W aqui novamente, e aí eu vou puxando ele, ó. Aí eu vou colocar aqui, ó, essa opção, para ele poder colocar esse objeto aqui, na onde eu quero utilizar, tá vendo? Ele já locou aqui para mim, ó. Então, é aqui que eu quero colocar esse banco, tá? Então, para isso, eu vou apertar a tecla T, e aí eu vou estar ajustando daqui de cima, pessoal, os bancos, tá? Então, para isso, eu vou apertar aqui W, e aí eu vou só puxar ele para cá, ó. E aí a tecla E, eu consigo estar escalonando aqui, ó, virando aqui certinho a direção desse banco, tá? Então, eu clico aqui. Vou clicar aqui, vou apertar W. Vou puxar um pouco mais para cá. Vou escalonar novamente aqui esse objeto. Vou apertar P, tá? Notem que ele ainda está muito grande, tá, pessoal? Isso aqui está absurdo. Eu vou selecionar aqui o objeto, e aí o R novamente eu vou escalonar, ó. Então, eu consigo diminuir ele cada vez mais, ó. Vou deixar ele mais ou menos aqui desse tamanho. Então, está mais próximo aí da realidade, tá, pessoal? Então, vou deixar ele mais ou menos aqui nessa direção. E aí eu aperto o T novamente. Eu vou criar um objeto similar aqui do lado, tá? Então, aí um outro comando de suma importância, que é o Shift, tá? Então, eu vou apertar e segurar o Shift, e vou puxar para cá. Opa! Então, eu vou selecionar o objeto. Aí eu vou apertar e segurar Shift, e puxar o objeto para cá. E vou soltar. Aqui eu quero somente copiar, tá? Porque se eu copiar como instância, se eu modificar esse objeto, ele vai modificar ali também. Então, eu quero apenas copiar o objeto. Então, eu vou dar um OK aqui. Agora, apertando o E novamente, eu vou rotacionar esse objeto. Opa! Ctrl Z, tá? Vou rotacionar esse objeto da forma que ele fique paralelo ao outro, tá? E aqui eu vou dar um W, e aí eu vou puxar ele para cá. Mais ou menos aqui nessa direção, tá, pessoal? E eu vou clicar aqui fora. Câmera C, né? Então, T novamente. Aqui estão os bancos do meu projeto, tá? Então, aqui na vista em perspectiva, eu vou... Eu bloqueio o banco aqui, tá vendo? Coloquei os dois bancos aqui, um do lado do outro, tá? Agora eu vou apertar C na câmera. Então, pessoal, para esta aula não ficar muito longa, tá? A gente incluiu os bancos e a escada aqui no nosso projeto, tá? Na próxima aula, a gente vai incluir aqui a pedra ao redor aqui do nosso projeto, tá? E aí está incluindo aqui algumas vegetações aqui na parte ao redor, tá? Conto com vocês, então, na próxima aula. Muito obrigado.